E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então aqui dar início a mais um vídeo, né? E dessa vez saiu então aqui mais uma aventura, né? O Torneio dos Clubes E vamos lá então, né? Sem mais enrolações, vamos começar então essa aventura do mês, né? Vamos ver o que se trata dessa aventura que eu não cheguei a ver nada, né? Basicamente, então vamos lá Depois que Barnaby fez uma descoberta surpreendente, vocês dois ficaram inspirados para resgatar do passado um antigo e épico torneio de Hogwarts Mas para que o torneio seja um sucesso, você primeiro precisa recrutar todos os três clubes Ok, uma competição entre os clubes Interessante, vai ser tipo... Torneio Unibruxo, talvez? Encontre-se com Barnaby Tem uma coisa que eu tenho que te mostrar Encontre-me no salão principal O desafio é de ferro, carvalho e chama Encontre-se com Barnaby no salão principal Ok, esse título parece até coisa de... Game of Thrones, né? Da vida Parece que o Barnaby foi dar um mergulho e esqueceu a toalha de novo Pera, como assim? Cada vez que abre um pacote de sapo de chocolate, Sir Croc faz um novo amigo Olha isso, mano, parece até aquela... O pessoal da escola, né? Você abre qualquer coisa dentro da sala de aula Vem todo mundo pra cima pedir Preciso lembrar que correr no salão principal não será tolerado Não, não precisa não, Snape Pode deixar Tá o Barnaby aí Ai, tá... Ah, o que aconteceu? Meu Deus, ele tá com a roupa toda molhada mesmo Barnaby, você está ensopado Tá tudo bem? Não, Fintzloy Tá tudo maravilhoso Você não vai acreditar no que eu encontrei no fundo da lagoa do clube do hipogrifo Pelas barbas de Merlin O que você estava fazendo no fundo da lagoa do clube do hipogrifo, Barnaby? Pois é, né? Tipo, o quê? Não estava estudando Isso eu te garanto Pode deixar, daí eu acho que eu imaginei Eu estava me sentindo inquieto, sabe? Por causa da quantidade gigante de dever de casa que estamos recebendo Estamos recebendo uma quantidade normal de dever de casa, Barnaby Exatamente E é muita coisa A gente passa tanto tempo dentro do castelo Com a cabeça metida nos livros É tudo tão chato Olha o Barnaby dos meus, hein? Que isso? Você concorda comigo que estudar pode ser chato às vezes, Fintzloy? Sim No geral, sim Eu prefiro muito as aventuras Apesar dos estudos serem bem importantes pra gente aprender novos feitiços, por exemplo Não é mais? Prefiro as aventuras Concordo, Barnaby Fazer o dever de casa nem sempre é tão divertido quanto as nossas aventuras juntos Que bom que você concorda, Fintzloy Nossas aventuras juntos são o máximo Prefiro mil vezes passar meu tempo procurando pelo Skolk com você do que ficar sentado em uma biblioteca velha E falando no Clube do Hipogrifo Eu estava lendo um texto para a aula de História da Magia, mas comecei a me sentir um tanto confinado Então decidi me divertir e desafiar o cavalo do lago Pra ver quem conseguia prender o fôlego por mais tempo na lagoa do Clube do Hipogrifo Eu acho que a gente já sabe quem venceu, né? Ah, cavalos do lago respiram debaixo da água, não respiram? Ninguém disse que eu pretendia vencer, Fintzloy Enfim, eu já tinha contado até 26 quando eu vi isso aqui no fundo Nossa, ele foi buscar o negócio depois de 26 segundos debaixo da água, meu Deus E aparentemente ele sobreviveu, ou foi salvo, não sei O que é isso, um livro? O que é isso, Barnaby? É um livro Loucura, né? Eu pulei na lagoa para escapar dos livros e acabei encontrando um livro lá dentro É aquele esquema, né? Você pode até tentar fugir dos livros, mas eles sempre vão te alcançar Eu sei que é um livro, Barnaby Mas um livro sobre o quê? É exatamente sobre isso que eu queria falar com você, Fintzloy Deixa eu te contar Ok, vamos ouvir então o que ele tem a dizer com esses livros, né? Descubra mais sobre o livro Três terezas para passar, uma hora de duração E beleza, temos aqui onde descobrir mais sobre o livro Bora lá então, continuando Barnaby, você encontrou o diário de Olin Oakwood O fundador do Clube do Pogrifo Ok, isso é interessante Maneiro, né? E o Olin fala de uma coisa chamada Desafios de Ferro, Carvalho e Chama Um torneio épico realizado entre os fundadores dos três clubes Olin Oakwood do Clube do Pogrifo Margareta Ironbark do Clube do Dragão E Skylar Flame do Clube da Esfinge Hum, que estranho Nunca ouviu falar nesse torneio Mas eu nunca ouviu falar de nenhum desses nomes também E como poderia? A única menção dela estava no fundo da lagoa até agora Barnaby, como estamos tentando deixar nossos estudos mais animados? Acho que recriar essa competição histórica entre os três clubes Pode ser o jeito ideal de conseguir isso Meu Deus, isso vai dar tão ruim A gente nem sabe direito sobre o que esse torneio se trata, né? Eu sei lá Poderíamos organizar um torneio dos clubes Inspirado na competição que você encontrou Descrita no diário Um torneio de clubes Finceloy, isso é genial O Clube do Hipogrifo vai topar, é claro Mas para termos uma competição com todos os clubes Precisamos convencer o Clube da Esfinge e o Clube do Dragão a participarem também Acontece, Barnaby, que você tem um amigo que pertence a esses dois clubes O que vai ser bem fácil da gente falar com o pessoal, né? Tenho? Quem, Finceloy? Você acabou de falar o nome? Eu Vamos logo visitar a sede do Clube da Esfinge E ver se conseguimos convencer os outros membros a participar do nosso torneio dos clubes Ok, então vamos lá para o Clube da Esfinge, então, né? Convença o Clube da Esfinge a participar Vamos até o Clube da Esfinge para tentar convencê-los a se juntarem a nós Convença o Clube da Esfinge a participar na sede do clube Estou procurando um competidor digno com quem jogar xadrez de bruxo Topa um jogo rápido, Finceloy? Calma, Murphy A gente tem uma coisa importante aqui para dizer Estou tentando inventar um novo feitiço e buscando inspiração nas estrelas Outro feitiço? Madinha do céu Você quer fazer um livro de feitiços, né? Barnaby Lee na sede do Clube da Esfinge É algo que eu nunca achei que viria Pois é, né? Dizem que o Esfinge é basicamente dos estudiosos, né? Praticamente os corvinos, então Barnaby aqui é diferente Bem-vindo ao Clube da Esfinge, Barnaby Não é o máximo Isso daqui, na verdade, não seria tipo Alguém de outra casa entrar no salão comunal de outra casa, por exemplo? Não é tipo meio que proibido? Parece que não, né? Mas eu imagino que seria alguma coisa proibida, sim É mesmo, Finceloy Sempre me perguntei como seria E é mais incrível do que eu imaginava Mas onde fica o cavalo do lago de vocês? A gente não tem isso, não A gente não tem o cavalo do lago aqui, Barnaby É, e também não temos idiotas Que isso, já sim O Clube da Esfinge é um lugar para alunos com excelência acadêmica Então, o que você está fazendo aqui, Lee? Barnaby veio como meu convidado, Merola Estamos planejando recriar um antigo torneio entre os três clubes Então Barnaby e eu viemos aqui saber se o Clube da Esfinge Estaria interessado em participar Um torneio é... Hum, essa pode ser uma ótima oportunidade Para exibir alguns dos feitiços difíceis que eu tenho treinado Recentemente dominei o Confundos, sabia? Mas você provavelmente nem sabe o que o feitiço Confundos faz Sabe, Axis? É, obviamente deixa o alvo confuso, né? O próprio nome já diz Pelo menos pra gente que fala português é fácil de saber Quando lançado, o feitiço Confundos deixa o alvo confuso Exatamente, é evidente que você não está tão confuso Quanto ao seu companheiro atordoado, Axis Mas ainda que tenha dado uma resposta certa Isso não significa que seria capaz de competir comigo em um torneio Olha, eu concordo em inscrever o Clube da Esfinge na sua competiçãozinha Mas só se conseguir provar que isso vai valer nosso tempo Vamos decidir com um duelo Que isso? Como assim? Beleza, Merola, vamos duelar Ok, então vamos duelar aqui com a Merola, né? Do nada, assim, vamos duelar então Que não é bem um duelo, aparentemente Dueli com o Merola, 5 estrelas pra passar, 3 horas de duração E beleza, temos aqui então de duelar com o Merola Bora lá então, continuando Esfilharmos E ganhamos Nenhuma novidade até aí, né? Ok, Axis, você provou que estava levando a sua competição a sério E, como prometido, pode contar com a participação do Clube da Esfinge em seu torneio Que maravilha, Merola, bem-vindo à competição Sabe, você pode entrar no nosso time se quiser, Axis Afinal, você já é membro do Clube da Esfinge E, surpreendentemente, você foi de grande ajuda Quando aquele fiasco do Verme Cego aconteceu Nossa, referência de todas as aventuras que já aconteceram, né? No outro falou da Skulk, né? Aquela, o filhote de Okami agora O Verme Cego aqui da Merola Curioso Com você ao nosso lado O Clube da Esfinge com certeza sairia dessa competição Com o clube mais poderoso de Hogwarts Obrigado pelo convite, Merola Vou considerar fazer parte do seu time Mas, por enquanto Barnaby e eu ainda temos trabalho a fazer Agora que o Clube da Esfinge vai participar A gente precisa convencer o Clube do Dragão a participar também Genial! Se eles toparem O torneio dos clubes vai oficialmente acontecer E ok Então vamos lá agora pro Clube do Dragão, né? Convença o Clube do Dragão a participar Uma ajudinha na sede do clube cairia bem Dê uma passada aqui Vê Deus, o que aconteceu? Convença o Clube do Dragão a participar na sede do clube A Raph tá de mau humor hoje Eu ficaria longe do caminho dela se eu fosse você Pode deixar Diego Caplão está aprimorando seus movimentos Gostaria de dançar? Calma, Diego Por enquanto Agora a gente tá um pouco ocupado Cuidado onde pisa Escondi um monte de bomba de bosta Em volta da sede do clube E já não me lembro onde Caramba, é sério isso? Isso é um problema A gente tá um campo minado aqui agora Obrigado por me chamar para vir com você Na sede do Clube do Dragão E agora o Barnaby conhece todos os clubes Também nunca estive aqui E agora que viu o interior Entendo porque é tão famosa O prazer é todo meu, Barnaby Que isso, passou uma vassoura voando ali atrás Quer dizer, voando não Tá quicando no chão A sede está melhor do que nunca Desde que organizamos o evento de arrecadação Para consertar a estátua quebrada Aquele balaço descontrolado fez um belo estrago Mas, por sorte Não tem nenhuma bola de quadribol Causando estragos por aqui hoje Aqui que o Jay tava precisando de ajuda Ei, por acaso vocês dois não viram um pomo de ouro passando voando, viram? Agora é um pomo Ainda bem que pomo pelo menos é pequeno E acho que ele não quebraria alguma coisa, né? Difícil O que você estava dizendo, hein, Finceloy? É, então, né? A gente tem que parar de falar um pouco Que, aparentemente, a nossa boca é um pouco santa Não, Jay Não vimos um pomo de ouro passar voando Mas, já que você está aqui Viemos oficialmente convidar o Clube do Dragão Para participar de um torneio épico Que vamos organizar É uma competição antiga realizada entre os três clubes Que descobrimos lendo o Diário Perdido de Olin Ockwood Diário Perdido é Isso me parece raro E possivelmente valioso Olha isso Ele já tá pensando em vender o negócio Vai, o pomo E por falar em objetos raros e valiosos Lá vai o meu pomo de ouro Me ajudem a pegar o pomo Enquanto me falam mais sobre essa competição Para a qual querem nos convidar Ok Então vamos lá, né? Peguem o pomo De novo pegam Meu Deus do céu Cinco estrelas para passar a trisdora de duração E mais uma vez, né? Mostrando aqui nossas habilidades de apanhador Pela segunda vez seguida Que loucura E beleza, todos aqui estão de pegar o pomo Bora lá então, continuando Ah, foi rápido dessa vez, hein? Eu acho, pelo menos Foi três horas de duração ali do... Da missão, não é mais Peguei o pomo de ouro Boa, cara Mandou muito bem na vassoura E por que só a gente que tava tentando capturar o pomo? Os dois não Por quê? Agora me passa esse pomo E a gente conversa sobre essa história do torneio Tá bom Vamos entregar o pomo Ok, Jay Toma o pomo Simples assim Sem perguntas E nem uma tentativa de ficar com esse objeto valioso Pra ganhar o próprio Pera, mas por quê? O que que tem de valioso nele? Tipo, o quê? Uau Nós somos muito diferentes, Pizzeloy Mas agora te devo um favor E como isso obviamente será mais divertido Do que fazer sanduíches na detenção Na cozinha com o Pizz Concorda em inscrever o Clube do Dragão no seu torneio Nossa, é engraçado que a gente só falou com uma pessoa só, né? Tipo, simplesmente Uma pessoa aceitou e acabou Todo mundo vai participar ou sei lá Genial Bem-vindo à competição, Jay E agora que todos os três clubes toparam participar O torneio vai mesmo acontecer Como você já é membro do Clube do Dragão Presumo que se juntará a nós No time vencedor, Pizzeloy Olha isso Todo mundo chamando a gente pra participar dos clubes A gente vai ter uma escolha, né? Certeza Agradeço o convite, Jay É uma honra ser convidado Pra representar o Clube do Dragão Uau Agora você tem dois convites Pra competir por clubes diferentes Você é tão popular, Pizzeloy Mas como podemos fazer parte De quantos clubes quisermos Cada um de nós vai ter que escolher Por qual clube competir no torneio Bom saber, Barnaby E não é uma decisão a ser tomada Com tanta facilidade Não, não é É uma decisão a ser tomada com dificuldade Não, espera Eu quis dizer com habilidade Eu entendi, Barnaby Vou considerar com carinho Qual clube quero representar Enquanto isso Vamos reunir os três clubes No campo de treinamento Pra revisar as regras da competição Ok, então vamos lá Pro campo de treinamento, né? Decida as regras do torneio Vamos para o campo de treinamento Para discutir as regras do torneio Decida as regras do torneio No campo de treinamento Um cara na travessa do tranco Pagou generosamente Pelo pomo de ouro Que isso, olha isso Cara fazendo grana Faço parte dos três clubes Mas ainda não decidi Por qual deles eu quero competir E eu também não sei não Eu também não sei não E enfim, sei lá Mas posso esperar pelo início do torneio É verdade, né? Vem um pessoal aqui a mais também Será que eles também vão participar Ou vão ficar só de olho? Eis a questão Tá bom, Axis Você nos convenceu a participar Do torneio dos clubes E agora aqui estamos Então por que não vamos direto ao ponto E você nos explica Como essa coisa toda vai funcionar? Obrigado por terem vindo, pessoal Agora que os três clubes se inscreveram Podemos revisar as regras da competição Tá, as regras Tá, vamos ver Barnaby, você leu as regras da competição No diário do Olin Ockwood? Não leu? Foi mal, Finteloy Eu fiquei tão animado E esqueci de ler as regras É complicado É exatamente o que eu tava falando lá Imagina se for um negócio Tipo, mortal Que pessoas podem morrer Igual foi os torneios tribruxos Os primeiros, né? Então Não ia dar muito certo isso aqui, não Além do mais Ler cadernos velhos e molhados Não é exatamente minha coisa favorita de fazer Sem problemas, Barnaby A gente pode descobrir as regras do torneio juntos E ok, então Vamos descobrir as regras do torneio, né? Vambora Descubra as regras Três treinos pra passar Três horas de duração E beleza Temos aqui então de descobrir as regras Bora lá então Continuando Então de acordo com o diário de Oakwood A competição original tinha várias rodadas E cada rodada representava as várias habilidades de cada fundador dos clubes O nosso torneio terá quatro rodadas Bexigas Duelos Trato das criaturas mágicas E por fim Um confronto geral No qual nenhum clube vai ter vantagem sobre o outro E o que significa? Ótimo Estou ansiosa pra ver o clube da espinja arrasar nessa competição Essa competição vai ser amistosa, Merola Uma forma divertida de mostrar os pontos fortes e especiais dos nossos clubes Como árbitro do torneio Se eu pegar alguém jogando sujo Essa pessoa será desqualificada da competição E por falar em ser pego Precisamos esconder essa competição dos nossos professores Nossa, isso vai dar muito ruim Esconder de novo Igual foi lá no quadribol, né? Que descondeu aquela partida Meu Deus Tem razão, Jay Se algum deles perceber o que estamos fazendo Todos nós podemos dizer Deletrios ao torneio Ok, ele mandou um feitiço aqui no meio Então, Barnaby Agora que já revisamos as regras Estamos prontos pra dar início ao torneio? Quase, Finsaloy Antes de fazermos isso Tem um probleminha que ainda precisa ser resolvido Cada um de vocês precisa escolher o clube que vai representar na competição Até agora eu recebi convites do Clube da Esfinge E do Clube do Dragão Para representar os times deles A escolha é óbvia, X Você deve se juntar ao Clube da Esfinge se quiser vencer Não dê ouvidos a ela, Finsaloy O seu lugar é com o Clube do Dragão Você ajudou a reconstruir a nossa sede E eu não quero complicar ainda mais Mas o Clube do Hipogrifo também adoraria ter você conosco Nossa, eu odeio escolhas Afinal, você fez um ótimo trabalho na busca pela Skok E restaurando o livro que recebemos da Castelo Bruxo Uau, é uma honra que todos vocês me queiram no time E parece que eu tenho uma grande decisão a tomar Antes disso, talvez seja bom visitar cada um dos clubes Para ver com qual deles você se identifica mais Ótima ideia, Barnaby Vou passar um tempinho em cada clube E depois... Vou escolher qual clube vou representar E o torneio dos clubes vai finalmente começar Ok E beleza, terminamos aqui então a primeira parte dessa aventura Nossa, a gente ainda vai ter que passar mais um tempo com o pessoal É sério, porque essa aventura aqui podia ser três partes só, hein Eles quiserem, eles colocaram uma quarta aí Um pouco de linguista, né, basicamente Ok, então é isso Terminamos aqui então a primeira parte E eu vou então aproveitar pra gente ir encerrando o vídeo por aqui Obviamente então, parte 2 amanhã, né A partir das 2 horas aqui no YouTube Nesse canal Que Voz Fala E é isso Então se você curte o conteúdo do canal, né Ajude o canal apoiando ele Curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal Ativando o sininho, deixando o comentário embaixo E também compartilhando os redes sociais que ajudam imensamente no canal E também, se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro aqui no canal A partir de 2,99 reais Ou se tornar um sub lá na roxa Que se você tiver assinatura Prime Você pode dar um sub totalmente de graça E também você pode mandar um pix, né Que em todo vídeo na descrição Eu deixo minha chave pix Então se você quiser mandar um valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E é isso Então pessoas, até Até a próxima Fui Tchau